15 SINAIS QUE REVELAM QUE ALGUÉM PODE SER CODEPENDENTE Ser codependente é um comportamento aprendido, que afeta sua capacidade de ter um relacionamento saudável e satisfatório. É uma condição comportamental e emocional, que faz com que você mantenha relacionamentos que não são benéficos para nenhum dos parceiros. Esse comportamento é aprendido observando os membros da família que exibem esse comportamento e imitando qualquer família disfuncional onde o medo, a raiva, a dor ou a vergonha estão presentes pode causar codependência. Alguns dos maiores problemas que contribuem, incluem Um membro da família com qualquer vício Abuso físico, emocional ou sexual Um membro da família sofrendo de uma doença Pessoas codependentes tendem a ter baixa autoestima e procuram fontes externas de felicidade. Eles lutam para serem eles mesmos e se sentem como um reflexo de seu parceiro. Se você acha que pode ser codependente, pode procurar alguns dos seguintes sinais. 1. Você sente a necessidade de estar no controle Se você sente a necessidade de controlar todas as situações, pode ser codependente. Você perceberá uma necessidade de apresentar soluções e conselhos, mesmo quando não for desejável. Além disso, você pode ficar frustrado, se a outra pessoa não fizer o que você gostaria que ela fizesse. Você pode pensar que eles estão errados por fazer escolha sozinhos, mesmo quando a situação não envolve você. Se sentir que precisa estar no controle, você também pode desconsiderar as ideias dos outros, sem nem mesmo considerá-las. 2. Você quer saber o que os outros estão fazendo e pensando. Se você quiser saber todos os pensamentos e ações de outra pessoa, a codependência pode ser um problema. Querer saber o que estão fazendo e pensando decorre de se sentir como um reflexo da outra pessoa. Isso mostra que você está inseguro, o que causa dependência em um relacionamento. É normal que os parceiros conheçam os horários um do outro, mas a codependência vai além disso. Você vai querer saber cada movimento que eles fazem, como ir ao supermercado ou posto de gasolina. Além disso, você constantemente perguntará sobre o que eles estão pensando e se eles são honestos sobre seus pensamentos. 3. Você se sente responsável pelas ações dos outros. Outro sinal de codependência é sentir-se ansioso ou culpado pelos problemas de outras pessoas. Você pode até se sentir envergonhado, quando seu parceiro comete um erro ou diz algo errado. Esta é uma forma de assumir a responsabilidade por suas ações, embora você não possa controlar suas ações. 4. Você coloca seus interesses e necessidades de lado. Se você colocar suas necessidades e desejos de lado, para se concentrar em outras pessoas, a codependência pode ser um problema. Embora fazer isso de vez em quando seja normal, fazer isso o tempo todo não é, você pode até concordar com coisas com as quais, não se sente confortável, para fazer a outra pessoa feliz. Em qualquer relacionamento, você deve se colocar em primeiro lugar às vezes. Você também tem necessidades e desejos, e não deve esquecê-los. 5. Você tem medo de ficar sozinho. Permanecer em um relacionamento que não está funcionando, é um sinal de codependência. Se você se sentir preso ou partir apenas, para entrar em outro relacionamento doentio, é uma indicação. Fazer isso mostra que você tem medo de ficar sozinho, e olhar para os outros em busca de satisfação e felicidade. Se você passar algum tempo sozinho, pode se sentir frenético ou vazio. Você baseia sua identidade em ter alguém ao seu lado, e se sente incompleto quando está sozinho. 6. Você faz mais do que sua parte o tempo todo. Fazer mais do que sua parte, o tempo todo é um sinal de codependência por alguns motivos. Em primeiro lugar, você está causando seu esgotamento. Você não pode fazer tudo sozinho e precisa de ajuda para evitar o estresse. Se você tiver muitas coisas para fazer, não as completará adequadamente, o que contribui ainda mais para seus níveis de estresse. Mesmo assim, você terá medo de falar e pedir ajuda quando precisar. Também é provável que você nunca diga não, quando alguém lhe pede para fazer mais. Outra razão para fazer mais, do que sua parte é um sinal de codependência é, porque capacita seu parceiro. Você não deveria ter certeza, de que seu parceiro se levanta e sai para o trabalho na hora certa. Além disso, você não deve ter, que embalar o almoço todos os dias ou lembrá-los de fazer coisas, que já deveriam estar fazendo. Você não deve ter, que ligar e marcar compromissos para eles o tempo todo. Seu parceiro não é uma criança, e fazer essas coisas constantemente por ele está habilitando seu comportamento, e causando a codependência. Claro, você vai querer fazer essas coisas por seu parceiro às vezes, mas não deveria ser o tempo todo. Fazer coisas pelo seu parceiro, não deve prejudicar o seu bem-estar, e a sua saúde. 7. Você se sente rejeitado ou zangado, quando seu parceiro passa tempo com amigos. Se seu parceiro faz planos com os amigos, e você fica com raiva, é sinal de um problema maior. Você não deve se sentir rejeitado ou bravo, porque é saudável para os casais viverem fora um do outro. Passar um tempo com os amigos, não deve ser um problema, mas quando a codependência é um fator, o seu parceiro passar tempo com outras pessoas costuma ser um problema. Além disso, se eles tiverem que falar com você com frequência durante o tempo que passam com os amigos, você pode ser codependente. Mostra que você esteja tentando assumir o controle e o poder da situação. Fazer isso mostra falta de respeito em seu relacionamento, e pelas amizades que seu parceiro tem. 8. Você se sente culpado quando é assertivo. Quando você expressa raiva ou mágoa, pode acabar se sentindo culpado. Da mesma forma, se você falar por si mesmo, poderá sentir culpa também. 9. Você começará a suprimir suas emoções, e ficar quieto para evitar ser assertivo. 9. Você tem problemas para definir e impor limites. Todos deveriam ter limites, e você não deve ter medo de estabelecê-los em seu relacionamento. Dizer ao seu parceiro que você não quer fazer algo, é essencial para um relacionamento saudável. Se você luta contra isso, pode estar passando por codependência. Quando você fala e diz que não vai tolerar algo, você não reforça sua declaração. Você pode ficar por perto à medida que o comportamento piora, prejudicando você no processo, e criando raiva ou amargura. 10. Você mente para si mesmo. Em vez de consertar problemas em seu relacionamento, você os ignora e diz a si mesmo que está tudo bem. Você vai passar um tempo se convencendo de que é normal quando, no fundo, sabe que não é 11. Você permite que o humor do seu parceiro afete o seu dia. Embora tenha certeza de que deseja que seu parceiro tenha um bom dia, você não pode permitir que o mau humor dele o desanime. Você pode simpatizar e se sentir mal, mas também deve ser capaz de passar o dia sem uma mudança negativa de humor. Se o dia ruim do seu parceiro estragar o seu dia, pode haver codependência no relacionamento. Você também pode sentir que é sua responsabilidade manter seu parceiro feliz. Como você não pode controlar a mentalidade ou o humor deles, é impossível mudá-los. Você não pode permitir que o humor deles afete seu dia. Caso contrário, isso prejudicará sua vida pessoal e profissional também. 12. Você se sente indigno. Pode ser um sinal de codependência, se você se sentir inadequado ou não acreditar nas pessoas que o elogiam. Você pode pensar que não merece as pessoas em sua vida e os relacionamentos que você tem. Sentir-se indigno é um sinal de codependência, porque você tende a confiar em seu parceiro, para que se sinta digno. Você deseja que eles vejam o que há de bom em você a ponto de diminuir seu valor próprio. 13. Você tolera coisas que não deveria apenas para manter um relacionamento. Ficar com seu parceiro, apesar de seus comportamentos prejudiciais ou desfuncionais, é um sinal de codependência. Ao fazer isso, você está arriscando seu bem-estar físico e mental. Uma indicação ainda maior, de que você pode ser codependente, é tentar minimizar as consequências de seu comportamento prejudicial. 14. Você se comunica mal. Se você evitar falar sobre seus sentimentos, ou ficar quieto para evitar discussões, pode haver um problema de codependência. 15. Você pode se sentir desconfortável falando sobre seus pensamentos, e sentir que eles não importam de qualquer maneira. Indo um passo adiante, você pode dizer coisas, que não quer dizer apenas, porque a outra pessoa quer ouvir. Quando você tenta, se comunicar, pode ter problemas para fazer valer seu ponto de vista. Você também pode expressar suas emoções de uma maneira que não pretendia. Você provavelmente se sente incompreendido, e como se suas palavras fossem interpretadas incorretamente. Falar tende a levar a discussões, retraimento ou outra forma de punição, então você tende a ficar quieto. 15. Você precisa de aprovação. Quando você busca constantemente a aprovação de seu parceiro, pode ser codependente. A opinião deles não deveria ser mais importante do que a sua, e, se importar, é um bom indicador. Você provavelmente se sente um reflexo de seu parceiro, e, por isso, sente a necessidade de obter sua aprovação e aceitação. Outra maneira de buscar aprovação, é tentar provar que é digno de amor. Você pode tentar constantemente chamar a atenção, e gastar muito tempo, se preocupando com o que eles pensam de você. Considerações finais sobre sinais, que revelam que você pode ser codependente. Se você for codependente, pode não exibir todos os sinais mencionados acima. Você pode se relacionar com apenas alguns deles, e ainda é um indicador, de que você é codependente. Depois de refletir sobre seus comportamentos, e determinar se esses sinais se aplicam a você, peça ajuda. Os terapeutas podem ajudar, ou você pode passar um tempo praticando a atenção plena, e concentrando-se em si mesmo. Gratidão. Namastê.